A minha vida é uma confusão, com uma guitarra sem afinação Mas o teu olhar veio-me mostrar um dia pasão Quando eu passo por ti, sinto um tom maior Sorri para mim, música do amor Que me inspirou e me encontrou aqui a compor Será que acordei num sonho que sonhei? O país das maravilhas é aqui Será que acordei no dia em que encontrei Uma nova canção dentro de mim? Guitarra mágica para te oferecer Fazer as dúvidas desaparecer Esta guitarra mágica A vida trágica Vai deixar-se Guitarra mágica para te oferecer Fazer as dúvidas desaparecer Esta guitarra mágica A vida trágica Vai deixar de ser